Olá pessoal, aqui quem fala é o ex-gero agrônomo Andro Fultman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora eu estou aqui num dia chuvoso aqui no sítio para mostrar para vocês essa planta que vocês estão vendo aqui, essas belas flores, estão vendo aqui, vejam mais aqui, olha suas hastes florais, pois bem, tem mais aqui embaixo, olha que flor bonita, não é gente? Vocês estão achando bonita? Conhece essa planta aqui? Não? Não conhecem? Essa é a Faio Calante Criptonite, isso mesmo gente, Faio Calante Criptonite. E o vídeo de agora será sobre esta planta, vamos aprender um pouquinho mais sobre ela, sobre sua fenologia, seu comportamento, o jeitão da planta e claro, dicas rápidas de cultivo para vocês gente. Vamos lá então, bom pessoal, então eu estou aqui com a Faio Calante Criptonite ou Criptonite, como o pessoal preferir certinho e eu vou começar a falar sobre as fases do desenvolvimento dessa planta e já de quebra eu estou mostrando aqui para vocês, olha, aqui um Calante Vestita e aqui um Faio Stankerville. Ué, André, mas por que você está com essas plantas aqui? Já já eu vou dizer porque que essas plantas estão aqui e vão participar do vídeo, gente. Mas por hora, vamos então às fases do desenvolvimento dessa magnífica orquídea de flores muito bonitas. Vamos lá então? Bom galera, então é o seguinte, para começar, nós estamos agora no meio do ano, na verdade já estamos em agosto, hoje é dia 3 de agosto, o dia do vídeo. Então, como vocês podem notar, essa planta está em floração, isso mesmo, suas hastes florais estão começando a florir. Então, o que eu posso dizer em relação a essa planta? Que a sua floração ocorre geralmente a partir do inverno, mais precisamente na metade do inverno em diante, do final da primeira metade e entrando para a segunda metade. Então, nós estamos aqui em agosto e essa planta está iniciando sua floração, mais ou menos como a floração das calantes e das faios. Certinho, gente? E por que eu estou falando em calantes e faios? Já já eu vou dizer porque que eu estou falando nessas duas. Mas então, a floração dela é no inverno, entre julho, agosto e setembro, perfeito, gente? E essa é uma floração bem durável. É uma floração que está ainda na sua fase inicial. Notem, algumas hastes ainda nem começaram a abrir, elas ainda estão no início, ela ainda vai florir mais ou menos por mais um mês. Então, a sua floração tem uma durabilidade longa e dura em torno de um mês, um mês e pouco, por aí. Um mês, um mês e meio, às vezes até um pouco mais. É uma floração bem durável. E, assim como a calante e a faios, ela abre de forma sequencial, ou seja, abre uma leva de flores, aí elas vão passando e vai abrindo assim em diante, a haste vai desenvolvendo, vai abrindo, vai abrindo aos poucos, enquanto as da frente vão abrindo, as de trás vão passando, e assim você tem a floração dessa planta, gente. Perfeito? Então, esse é o ciclo básico de floração dessa planta em torno de um mês. Ainda continuando nesse período de floração, gente, no inverno, em torno de agosto, que é o auge da floração dela, nós vamos ter aqui, vocês podem ver aqui o vegetal dessa planta, e dizerem, Ah, André, mas está muito mal cuidada, está feia essa planta, o que está acontecendo com ela, essas folhas secas? Não, gente, ela não está mal cuidada, não está feia, é o ciclo natural dessa planta, ou seja, durante o período de floração, ela também está jogando suas folhas antigas, maduras, fora. Isso mesmo, pessoal, essa é uma planta que descarta a folha todo ano, todo ano ela troca sua folhagem. Então, vamos aqui, nesse período agora de inverno, suas folhas começam a morrer dos bubos desenvolvidos que estão florescendo ou não. Então, essas folhas vão morrendo, gente, e os bubos vão ficando pelados igual o calante. Perfeito? Então, estamos no período de floração, a planta está começando a desenvolver suas hastes sequenciais, e suas folhas estão morrendo. Aí, passa-se o período de floração e começamos a entrar no período da primavera, isso mesmo. Começamos a entrar no período de primavera, setembro e em diante, setembro, outubro e em diante. Entramos o quê? Período de brotação. Sua haste floral termina, seca, essa haste floral seca, e as folhas velhas já caíram praticamente tudo, então a planta entra no ciclo de brotação. Aqui ela ainda não tem nenhum broto, como vocês podem ver, ainda não tem nenhuma brotaçãozinha crescendo, tudo aqui já é broto maduro, bubo maduro. Não tem brotos, olha, podem olhar, estou girando a planta aqui, nós estamos dia 3 de agosto, então ela ainda não tem nenhuma brotação. É isso mesmo, pessoal. Então, setembro e em diante, setembro, outubro e em diante, ela entra no ciclo de brotação. E ela é uma planta do tipo crescimento cespitoso, ou seja, forma de cesto, cresce de forma radial, ou seja, vai expandindo de forma igual para todos os lados, com brotações para várias direções, sem uma frente determinada. ou seja, é uma planta de fácil brotação e que brota muito, brota muitos brotos por vez. Então, primavera e verão, os brotos começam a desenvolver e ela também começa o seu enraizamento. Isso mesmo, pessoal. É o período típico do enraizamento dessa planta. Isso mesmo. Ela começa a enraizar na primavera, junto com a brotação, e continua no verão. Aí, nós passamos dezembro, janeiro e em diante. Esses brotos já estão mais desenvolvidos, mas ainda continuando o seu desenvolvimento, emitindo suas folhas com, como vocês podem ver aqui, o formato da folha dessa orquídea. E os brotos continuam a desenvolver e podem ainda vir mais uns brotos retardatários no verão. Então, ela ainda pode emitir algumas brotações atrasadas no verão, enquanto as outras estão desenvolvendo. Então, nesse período de verão, é um período em que essa planta está com a sua folhagem bem desenvolvida e muito bonita. Isso mesmo. As folhas dela ficam muito parecidas com a folha da calante e com a folha da faius. Não entenderam por que ainda? Já, já vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessas duas toda hora. Pois bem, então, verão, auge do verão, essa planta está com as suas folhas vistosas, brilhantes, os brotos bem desenvolvidos e os bulbos começando a engordar, começando a desenvolver os bulbos. Primeiro os brotos bem finos, depois eles começam a engordar e transformar em bulbos, pseudo-bulbos, mais precisamente. Perfeito? Aí, continuamos a história e entramos no seu outono. Vamos para março, abril e em diante. Nesse período, os pseudo-bulbos já estão bem formados, já estão gordos, como vocês podem ver aqui. Vamos dar um zoomzinho. Esse é um pseudo-bulbo maduro. Então, nesse período de outono, entrada do outono, esses pseudo-bulbos já estão bem desenvolvidos e entrando na fase de maturação. Isso mesmo. Fase de maturação, que é marcada pelo quê? Pela a seca aqui das palhas do pseudo-bulbo. As primeiras palhas já estão secando. E também os brotos já não estão mais desenvolvendo e não há mais emissão de novos brotos. Então, tudo que estava desenvolvendo, chega no outono, entra em fase de maturação, para de emitir folhas novas e as palhas do bulbo começam a secar. O que indica a sua maturação, gente. Perfeito? E a planta para de crescer. Aí, a gente continua avançando o outono, a planta começa a dar os primeiros sinais de haste floral. Isso mesmo. Já mais para o final do outono, outono, entrando para o inverno, junho, julho, por aí, ela começa a emitir suas hastes florais, que são laterais. Laterais não, basais. Elas vêm sempre, como vocês podem ver aqui, essa aqui é uma haste, onde está meu dedão, e aqui é o pseudo-bulbo dela. Perfeito? Então, a haste vem sempre lateralmente ao bulbo. Isso mesmo, gente. Lateralmente ao bulbo vem a haste floral. Perfeito? Aqui um broto mais atrasadinho, né? Um broto um pouco mais atrasadinho, mas pode acontecer. Mas, então, a haste floral vem sempre na base do pseudo-bulbo e vem subindo até a floração. Perfeito? E aí, nós estamos entrando no inverno mesmo, as folhas começam a cair, né? Amarelar e cair. E as hastes mais desenvolvidas começam a abrir e emitir essa beleza que vocês estão vendo aqui, né? Então, mais um pouquinho da beleza da flor delas para vocês verem. Certinho? E se vocês notarem bem, gente, a flor dela tem uma semelhança com a flor da Faius e também tem um pouco de semelhança com a flor da Calante. Por que disso, gente? Por que que isso acontece? Certinho? Vou explicar já já. Mas antes, como eu estava falando, então, o ciclo se repete. Depois que volta a floração, o ciclo se repete. Agora, deixa eu enxugar a lente aqui porque deu uma embaçadinha na lente porque eu encostei e a planta está molhada, né? Vocês estão vendo aqui um pouco o embaçado. E vamos entrar agora na segunda parte do vídeo. Vamos lá, então? Prontinho, galera. Já estou de volta com a lente limpa aqui e, novamente, mostrando para vocês a beleza dessa flor. E eu falei, né? Em relação a ela ser parecida com a flor da Faius e com a flor da Calante. Sim. Por que disso, gente? Pois bem. Essa é uma planta, um híbrido. É um híbrido famoso que é um cruzamento de Faius e Calante, gente. Depois, eu vou tentar achar aqui a genealogia dessa planta exatamente porque ela é oriunda de um híbrido de Faius com um híbrido de Calante. Então, eu tenho que achar a genealogia para postar para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês matarem sua curiosidade, certinho? Mas ela é o resultado de um cruzamento de um Faius com um Calante. Por isso, ela se chama Faiu Calante, que são gêneros de plantas bem próximo, assim, geneticamente falando. Perfeito, gente? Então, aqui está a Calante. E essa é uma Calante na fase de dormência. Para quem não assistiu vídeos sobre Calantes e Faius e Ludizia discolor, vou deixar linkado aqui para vocês acompanharem também as fases do desenvolvimento dessas plantas. Perfeito, gente? E essa aqui é a Faius Tankerville. É uma Faius. Como vocês podem ver aqui, também está com hache floral. Ela vai florir logo, logo. E também essas folhas vão cair. Depois ela vai substituir sua folhagem, gente. Perfeito? Mas e a Faiu Calante? Bom, a Faiu Calante, gente, ela é uma mescla do cruzamento de Faius e Calante. Então, ela pega o jeito das duas plantas em termos do vegetal. Falando do vegetal, ela pega o jeito das duas plantas. Então, vamos aqui, ó. Em relação ao seu pseudobubo, vocês podem ver, o pseudobubo dela lembra um pouco mais o pseudobubo da Calante do que o pseudobubo da Faius. Olha como é um pouco diferente. Mais mescla, porque você vê, o lá é verde, enquanto o Calante é acinzentado. Só que ele é mais comprido, como o pseudobubo da Calante, em vez de ser mais achatado, mais arredondado, como o pseudobubo maduro da Faius. Perfeito? Então, fica uma coisa meio mesclada. Fica uma coisa meio mesclada em relação ao seu pseudobubo. E, lembrando até de algumas outras orquídeas, esse pseudobubo aqui. Em relação às suas raízes, é bem engrossada, como raízes de terrestre. E, sua folhagem também, gente. É uma mescla de Calante com o Faius. Só que a folha dela fica mais puxada para a folha da Calante. Que é uma folha mais fina, geralmente mais comprida, enquanto a Faius tem as folhas mais largas e mais engrossada. Então, essa planta fica um mesclado entre as duas coisas, gente. Perfeito? E, em relação à sua floração, vocês notem que ela é um colorido muito bonito, né? Vamos dar um zoomzinho aqui só para vocês verem mais. Ela é um colorido muito bonito, como a flor da Faius. Tem um labelo muito destacado, como a flor da Calante. Então, vocês podem ver um labelo bem bonito e um rosa puxando para um vinho suas pétalas e sépalas. Muito forte, bem bonito mesmo. Então, quando ela está no auge da floração, fica um conjunto muito bonito. Existem outros cruzamentos de Faius Calante tão bonitos quanto esse ou até mais, gente. Mas esse é um dos mais clássicos dentro dessa linha de cruzamentos. Perfeito? Então, essa é a sua floração, que também fica mesclado. E a sua haste floral lembra muito a haste floral da Faius, né? É uma haste mais rígida, como vocês podem ver, né? Ela é uma haste mais grossa, como a da Faius. Só que ela é um pouco mais arqueada. Enquanto a haste da Faius cresce ereta, essa aqui, ela tem um arqueamento, como a haste da Calante, mas ela não é tão arqueada quanto a haste floral da Calante. Perfeito, gente? Então, aqui vocês podem ver, e também tem Calantes que tem as hastes um pouco mais engrossadas também. Depende muito da espécie em questão. Então, fica um mesclado. em relação à sequência, as duas florescem em sequência. Agora, em relação a emitir muda da haste floral como a Faius, eu ainda não testei dessa planta, mas eu acredito que ela não emita muda na haste floral como a Faius. Ela puxa esse lado ruim da Calante. É uma pena, porque a Faius dá para fazer muda da haste floral, gente. Para quem não assistiu o vídeo de como fazer muda da haste floral, vou deixar aqui o vídeo de como fazer e o resultado também para vocês. Perfeito? Então, esse é o jeitão básico da Faius Calante Criptonite, gente. Agora, vamos a algumas dicasinhas de cultivo dessa magnífica planta para vocês. Vamos lá. Ah, e só lembrando, como eu botei na primeira fase do vídeo, essa é uma planta de folhas caducas. Então, a sua folhagem cai nos bulbos maduros e depois vem novas folhagens em bulbos em desenvolvimento. Então, essa é uma planta que entra em dormência, embora breve ela entra. Perfeito, gente? Agora sim, vamos às dicas gerais de cultivo dessa magnífica planta. Vamos lá. Pronto, gente, estou de volta. Então, vamos agora às dicas gerais de cultivo da Faius Calante. Gente, bom, em termos de luminosidade para começar, essa é uma planta que gosta de luz indireta, mas com bastante intensidade. Então, é uma planta que gosta de luz com boa intensidade, digamos assim, em termos de sombria, de sombriamento em torno de 60%, 70%, mas sempre com bastante luz ou claridade indireta. No caso meu aqui, está no beiral da varanda junto com a luz dos catacetos, perfeito? Então, essa é uma planta que gosta de bastante luz, mas não tolera sol pleno em regiões de clima quente. Ela queima com o sol pleno direto, perfeito? Então, muita luz, mas nada de sol pleno desprotegido. Somente embaixo de um sombrite de 60%, 70%, dependendo da sua região. essa é uma planta de hábito terrestre, então, em termos de substrato, essa é uma planta que prefere substrato que leve uma terra, uma terra, por exemplo, uma terra vegetal, leve, ou um substrato do tipo floreira, que pode ser misturado com substratos de orquídeas mais finos, como carvão, carvão e casca de pinos bem fininhas, pode ser colocado para o substrato ficar mais leve. Aqui, eu uso uma mistura de terra adubada, dessa que a gente compra pronta ou pega no quintal, com substrato comercial Top Garden floreira. É uma mistura que eu uso e tem dado bastante certo para esse tipo de orquídea terrestre, perfeito? Então, elas realmente gostam bastante, fica o substrato bem drenado, bem levinho, bem soltinho para elas. Em termos de ambiente, gente, em termos de ambiente, essa orquídea, ela vai bem em locais de clima quente até locais de clima intermediário. Frio extremo para essa planta não é interessante e ela tem uma tolerância maior ao calor. Então, essa é uma planta mais indicada para locais de clima quente a intermediário e não para climas muito frios. Perfeito, galera? Continuando em relação à umidade. Em relação à umidade e rega, é assim como outras orquídeas, ela precisa de ambientes úmidos. Então, assim como demais orquídeas, o ambiente tem que ter boa umidade e ventilação moderada, sem ventanias excessivas e sem ser abafado demais também ou muito seco. Perfeito? Também em relação à rega, a gente vai regar ela sempre que ela estiver seca, ou seja, segue a mesma regra de outras orquídeas, secou, molhou, secou, molhou. E em relação a vasos, gente, vasos, como se trata de uma terrestre, a gente pode usar o vaso de plástico tradicional para ela e também podemos usar o vaso de barro, não tem problema nenhum, mas cachepô de madeira não é recomendado para esse tipo de planta. Os vasos tem que ser o suficiente porque o substrato é fino, é mais a base de terra, então cachepô de madeira para essa planta não é viável, não fica legal. A não ser que você queira colocar ele por fora do vaso só para encaixar o vaso para ficar mais ornamentado. Aí tudo bem, perfeito e funciona. O que mais que podemos falar dessa magnífica plantinha, gente? Assim, em relação à adubação. Em relação à adubação, essa é uma planta que, com ser terrestre, ela necessita de bastante matéria orgânica em seu substrato. Então, é fundamental que se faça adubação orgânica ou organo mineral dessas que a gente coloca no canto do vaso pelo menos a cada três meses. Então, é recomendado a cada três meses estar fazendo adubação orgânica ou organo mineral com a mistura por exemplo de osmocote com o adubo orgânico da sua preferência. Pode ser bocache, torta de mamuna com farinha de osso, esterco de galinha ou esterco normal bem curtido. Enfim, e a gente mantém também aquela adubação solúvel em água que podemos estar fazendo quinzenal ou semanal com tipo um 20-20-20 ou B&G ou planta fol. enfim, um desses aí. Perfeito? Geralmente, essa adubação ela responde muito bem, gente. Continuando, em relação agora ao replante e divisão. Essa planta, como eu falei, é uma planta de crescimento cespitoso. Ela é de porte médio, ela é um pouco maior que o macalante, mas é menor do que a faius. E é uma planta que cresce bastante e rápido. Essa planta, eu tenho ela aproximadamente uns dois anos, ganhei, acho que, dois bobinhos traseiros e já virou tudo isso aqui, gente. Então, vocês notem, essa é uma planta que desenvolve muito rápido. Então, para replante, essa planta tem que ser, esse vaso aqui, por exemplo, já está bem apertado. Por ser uma terrestre de crescimento rápido, ela necessita de um vaso bem maior já. Então, o vaso aqui já tem que ser, pelo menos, ter mais uns quatro dedos de espaçamento para ela poder desenvolver. Então, aqui, nesse caso, por ser uma terrestre de crescimento rápido, ela foge um pouco daquelas regras que a gente usa para as epífitas de dois dedinhos de espaço, vaso bem apertadinho e por aí vai. Nesse caso aqui, a gente já pode usar um vaso um pouco maior do que o recomendado para outras orquídeas. Perfeito? Mas, claro, gente, não vão exagerar. Não vão pegar essa plantinha aqui e botar nesse vazão aqui, por exemplo, porque o vaso é grande demais e muito fundo. Não tem necessidade, mas podemos passar para um vaso intermediário a esse tamanho que vai estar perfeito para ela. Em relação à divisão, podemos seguir aquela regra que a gente usa para demais orquídeas, ou seja, em torno de três a cinco pseudobulbos por corte, mas, como essa é uma planta de brotação fácil, como o catacetos, o calante e tudo, a gente pode seguir a regra do calante para essa planta. Como é que é a regra do calante? O calante, a gente faz a divisão de bulbo a bulbo, como vocês podem ver aqui e como vai estar bem explicado no vídeo do calante que já fora linkado aqui no vídeo. Então, a gente faz a divisão de bulbo em bulbo, assim como no calante, podemos fazer isso aqui também, que ela vai brotar com muita facilidade e a recuperação vai ser muito grande. Perfeito, gente? Então, a gente pode fazer a divisão de um bulbo e colocar no vaso que a recuperação da planta vai ser magnífica do mesmo jeito. Então, ela aceita a divisão de bulbo a bulbo também, assim como o calante. E a época para estar fazendo isso é agora, após a floração, gente. Acabou a floração, antes dela começar a crescer os brotos, é a melhor época para a gente estar fazendo a divisão e replante dessa planta. Perfeito? Ou seja, o final do período de dormência dessa planta, que é bem característico das plantas tipo faios e calante. Perfeito, gente? E era isso que eu tinha para falar dessa planta. Esse vídeo ficou um pouco mais comprido, mas era necessário porque ela tinha bastantes detalhes, bastantes coisas interessantes que era importante falar. E era isso, gente. Mais uma vez, um pouquinho da flor para vocês. Deixa eu focar ela aqui. Então, tem aqui mais um pouquinho dessa flor para vocês. E é isso. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, convidando para se inscrever no canal e assistir as demais playlists do canal, dependendo da sua necessidade, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério. eu fui, gente. Tchau, tchau.